Bom, esse ano teve aumento também, mas foi menor em relação ao ano passado. Eu converso agora com o Francisco Salles, gerente de receita aqui de Taubaté. O Francisco, com relação ao aumento, por que foi menor esse ano? É, porque o aumento é de acordo com a inflação medida pelo governo federal, que é o INPC. Esse ano, o ano passado, foi de 7,26%. Esse ano caiu, deu um pouco menos esse índice anual e chegou a 4,18%, que foi o que nós aplicamos no IPTU. Agora, com relação à distribuição dos carnês, começa a partir da semana que vem, como é que vai ser feita essa entrega? É, a gente vai começar a fazer entrega a partir do dia 20, aproximadamente, agora de janeiro, que vão ser postados no correio. Todo mundo que atualizou o endereço, que tiver com o endereço certo para a entrega, receberá o carnê pelo correio. Ah, vai haver aqueles casos do pessoal que não alterou o endereço, ou aqueles que tiveram problema de correspondência. Então, a gente vai ter um posto de atendimento, que é na rua Ubatuba, número 22, aqui mesmo ao lado, praticamente, da sede da prefeitura. E lá, a gente localizaremos o carnê da pessoa. Como é que vai ser a forma de pagamento para esse ano? Esse ano vai ser em 10 parcelas, ou pagamento à vista. A primeira parcela vai ser no mês de fevereiro. Então, tem três vencimentos. Pode ser dia 19, 20 ou 21 de fevereiro, dependendo da localidade da cidade. No centro, independência, dia 19. Na parte alta, vai ser dia 21 e na parte baixa, dia 20. Essa é a forma que vai ser o pagamento desse ano, agora de 2010. E o pagamento à vista tem desconto? O pagamento à vista vai ter 10% de desconto, para quem pagar em fevereiro. Quem, por acaso, não pagou em fevereiro e quiser pagar em março, ainda tem um desconto, mas aí é menor, que é de 5%. Muito obrigado, Francisco, pelas informações. Renato Dias, de Taubaté, para a Umbanda Cidade.